Parte o trem bala, parte o trem bala, parte o trem bala! Trem bala, apoio cultural. Trem bala, apoio cultural. Trem bala, apoio cultural. Parte o trem bala, parte o trem bala, parte o trem bala! Parte o trem bala, parte o trem bala, parte o trem bala! Parte o trem bala, apoio cultural. Parte o trem bala, apoio cultural. Trem bala, apoio cultural. Trem bala, apoio cultural. Parte o trem bala, apoio cultural. Trem bala, apoio cultural. Trem bala, apoio cultural. Partilha! 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 Partilha!